A equação do segundo grau, vamos resolver essa questão. A é igual a 1, B é igual a 2 e o C é igual a menos 8. O A é sempre quem está acompanhando o x², o B é sempre quem está acompanhando o x², no caso aqui é 2 e o C é sempre quem não tem x, no caso aqui é menos 8. Delta é igual a, aqui a fórmula de delta, B², 2², menos 4, vezes A, A é 1, vezes C, menos 8. Delta é igual a, 2² é 4, menos 4, vezes 1, menos 4, menos 4, vezes menos 8, mais 32. Delta é igual a, 4 mais 32, 36. Agora vamos fazer o uso dessa fórmula aqui. X é igual a, menos B, B é quem? É 2. Mais ou menos, raiz de delta, delta é 36, sobre 2 vezes A, A é 1. X é igual a, menos, com mais, menos, mais ou menos, raiz de 36, é 6, sobre 2 vezes 1, é 2. X' é igual a, menos 2, mais 6, dividido por 2. Menos 2, mais 6, é igual a, menos 2, mais 6, dividido por 2. Menos 2, menos 2, menos 6, menos 8, menos 8, dividido por 2, vai dar menos 4. Solução é igual a, abre chave, menos 4, ponto e vírgula 2. Fecha, chave. E essa é a resposta, A, como é bom estudar matemática.